E o presidente do Equador, Guilherme Bulaço, dissolveu a Assembleia Nacional e agora ele poderá governar o país através de decretos de urgência econômica enquanto se realizam novas eleições para presidentes e também legisladores. Essa medida surgiu um dia depois do processo contra ele ter sido aberto na Assembleia Nacional por conta de uma suposta participação no crime de peculato. Agora, com a dissolução da Assembleia, Guilherme poderá permanecer no cargo por até seis meses até que novas eleições gerais sejam convocadas.